Sakura Cardcaptor ou Cardcaptor Sakura é um mangá e anime publicado pela Clamp em 2 de maio de 1996 até junho de 2000. O mesmo é uma adaptação em anime feito pelo estúdio Madhouse em 98 até 2000, contendo 70 episódios, que foi dividido em 3 temporadas, o anime foi exibido aqui no Brasil pela Rede Globo, Cartoon Network e recentemente pelo novo canal Loading, que ainda exibe Sakura nas partes de manhã às 11h30 pelo programa Marathon. A história começa quando a jovem Sakura Kinomoto, que por acidente abre um livro contendo cartas mágicas que foram criadas pelo mago Clow Ridge. E quando aberta esse mesmo livro, saiu 52 cartas mágicas, que foram levadas por uma tempestade de vento, obra da carta mágica Vento, que Sakura acabou ativando sem querer quando lê o nome da carta em voz alta, e daí surgiu Kerberos, que é o guardião das cartas Clow. Sua forma física, que lembra um ursinho de pelúcia, ele é chamado carinhosamente de Kero, e ele conta que as cartas foram espalhadas por toda a tomoeda, e a Sakura deve coletar todas elas, se tornando uma Cardcaptor. Aí você me pergunta, mas Snake, por que tem um livro com as cartas pulas na casa da Sakura, então? A razão do livro estar lá, é porque o avô da Sakura, pai da Nadescu, era um Cardcaptor quando jovem, por isso a Nadescu tinha poderes mágicos, e quando a Sakura e a Toya nasceram, eles também nasceram com poderes mágicos. Mesmo a Nadescu não sendo uma Cardcaptor, ela tinha poderes mágicos. Interessante, não? Bom, depois da explicação, bora pro vídeo. Bom, galera, aqui estamos, Sakura Cardcaptor no Magic Story Game. Bora! Sakura e o misterioso livro mágico. Pegamos a tela de carregamento do jogo. Estou em casa. Eu sou Sakura Kinomoto. Estou no quarto ano do ensino fundamental, na Escola Tomoeda. Escola de Tomoeda, é isso. Minhas matérias preferidas são Educação Física e Músico. Interessante, tem bons gostos da Sakura. É, a matéria que ela não... Não é muito bem, assim, é matemática, digamos. Por qualquer jeito, ela não é uma garota de muita sorte. As tarefas. Eu estarei em casa às nove da noite. Enquanto isso, tem alguns biscoitos na geladeira. Ó, o papai irá estar atrasado. Bom, aqui temos as interações, temos as músicas. Então, aqui o som, as anotações, o telefone. Não sei com o que dá pra interagir. Aqui tem a foto da Ana Desco. Desco Kinomoto, a mãe da Sakura. Ela morreu com a da Sakura, tinha três anos. Bom, enfim, vamos na geladeira. Pudim, eu amo o pudim do papai. Agora a gente vai ir por aqui. Eita, que som estranho. Que é esse? Que é isso? Ah! Tem alguém aí? Vai pegar uma lanterna e vai investigar. Óbvio. Esperta, Sakura. Ok. Boa, justa agora que meu pai e minha irmã estão em casa. Eu acho que tá vindo do porão. Onde o papai estuda. Eu devia, eu devia fazer. Se alguém estiver aí, eu irei chamar a polícia. Aliás, Snake Dublagens. Aqui é onde o livro Kloé é descoberto com as cartas Kloé. Eu acho engraçado que, tipo, usaram as mesmas que os animes, mas tipo, no modo do PS1. Aqui tem vários livros. Eita, isso aqui caiu do nada. Vamos dar uma analisada aqui. Não tem nada aqui. Então, já que não tem nada aqui, vamos ir andando. Vamos dar uma analisada aqui. Oh, famoso livro das cartas Kloé. Vamos dar uma analisada aqui, ó. Leu Kerberus na capa. Uma carta. Vem. Vem. O vento. Eita. Ali. Há 52 cartas saindo. Espalhando por toda. Tô moída. O que aconteceu? O que aconteceu? Hã? Olha o Kerberus aí, galera. Fofinho demais o Kerber. Opa! Ei, você. Ei, você. Você me acordou. Um sotaque do sul. O nome é Kerberus. O nome é Kerberus. Kerberus. Eu sou o guardião desse livro. O que aconteceu? O que aconteceu? Cara, eu dormi tão bem durante 30 anos. Então, isso era você roncar... Nossa... Nossa, o Kerberus roncar, né? É pesado, então... Cara, uma coisa que eu acho muito massa. Não se lembra se vai pra segunda, pra terceira temporada. Quando... Ah, o momento lá do Kerberus. Eu não quero dar... Tipo, o anime é de 20 anos atrás. 22, 23. Mas eu não quero dar spoiler. E esse livro aqui é onde mantemos as cartas Clow. Cartas Clow? Sim, Cartas Clow. Quando o seu selo é quebrado... Uma grande calamidade irá acontecer no mundo. Estas são cartas especiais. Trades pelo mago incrível chamado Clow Ridge. Todas elas estão vivas e tem poderes incríveis, mas... Elas irão fazer o que elas quiserem e pessoas normais não podem com elas. Então, o Clow fez esse livro. Ele me escolheu como guardião na sua capa. De qualquer maneira, você tem algum poder mágico? Ou você não deveria ter aberto esse livro? Qual é seu nome? Sakura. Qual é seu nome? Qual é seu nome? Então, Sakura. Fique aqui. Momento emocionante, mas a Sakura recebe o báculo, cara. Chave que guarda seus poderes. Dessa os poderes, a valente Sakura. Liberte-se! Ai cara, esse anime é incrível. Sakura, segure o báculo. Isso aí! E lá vem a Cardcaptor. Não, não. Isso não está acontecendo. E aí vamos usar a carta voo? Que isso? Uma carta Clow? A carta voo, eu aposto. Eu acho. Sai daí, vamos para o chão. É a primeira missão da Sakura Cardcaptor. Vai ver que fofinho. Se ela estiver atacando de cima, você abaixa. Se ela estiver atacando para baixo, você pula. Simples, não? Vamos lá Sakura, você consegue. Beleza, bora ver o que a gente tem que fazer. Pular. A gente vai ter que pular de novo. Jump! Ae! Bora lá. Vamos indo, pessoal. O que é que sabe que ela vai fazer agora? Segura para baixo com tudo mesmo. Pode soltar não. Não tem hora certa. Só vai segurando que uma hora sai. É bem simples até, ó. E aí pessoal, muito bom. Agora o que? Vamos ver. Acho que mais um já vai. Pronto. Sakura, use a carta vento. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Cara, essa é a trilha sonora de quando eles vão coletar as cartas boa. Nossa. Incrível. O anime em si é muito incrível. Eu recomendo para qualquer pessoa de qualquer idade assistir. O anime é incrível, cara. Todo mundo pode perceber o quanto eu fiquei emocionado fora de Sakura Cardcafter, né? Carta vento! O anime é incrível, cara. Marrocho de respeito. Tô ligado aí, você que tá vendo esse vídeo. Tava assistindo esse anime escondido aí. Vou tirar para arrumir o dia que merece. Carta Claw! Tô ligado aí. Assistir esse anime escondido da galera. Não tem problema não. Eu aqui, marmanjão, assisto mesmo numa boa Sakura Cardcaptor. Baita anime. Bom demais. Muito divertido. Mas eu tô ligado que tem nem o que assistir escondido. Bom, capturamos a carta vento. A carta voo, na verdade, desculpa. Vamos lá aqui, para encerrar o nosso vídeo. Já que com posse da carta voo já, ali vemos a Tomoe. Uma amiga da Sakura. Que tá sempre filmando ela. As minhas passagens preferidas, depois do Shaoran e do Yukito. Isso aí é muito legal também. Mas é isso aí. Manda para algum amigo, alguma amiga que curra Sakura Cardcaptor. Se inscreva, deixa o like, compartilha nas redes sociais. E é isso. Até a próxima. Fui!